Foi aqui na Unidade de Saúde do Bairro Industrial que o Ailson de Lima Vaz, de 43 anos, recebeu o diagnóstico de tuberculose no ano passado. Ele é morador do bairro São Vicente e buscou atendimento médico na unidade mais próxima porque apresentava vários sintomas. Falta de ar, dor no peito e muito catarro no peito. Isso por muito tempo? Durante um ano. Foi a enfermeira Siluane que suspeitou da doença e solicitou a realização de vários exames. Em pouco tempo, o diagnóstico foi fechado. Em poucas horas saiu esse resultado e já no dia seguinte agendamos consulta para iniciar o tratamento. O tratamento é médico, fornecido pelo médico e as doses são oferecidas, sim, a medicação é oferecida pelo SUS e as doses são assistidas, são dadas aqui na unidade. O Ailson seguiu a risca todas as orientações. É tomar cinco compromissos por dia, ter responsabilidade e querer melhorar. E aí no posto de saúde a gente é muito bem tratado, eles têm muita atenção com a gente e eles cuidam bem da gente. É só a gente ter responsabilidade e fazer do jeito que eles mandam. Siluane explica que a medicação para o tratamento da tuberculose é fornecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde e todo o tratamento é acompanhado de perto pelas equipes das unidades de saúde dos bairros. O tratamento para a tuberculose é para seis meses, diariamente sem interrupção, até a cura do paciente, nesse caso até a alta do médico. E para a confirmação faz o exame para garantir que já não tem mais a doença? Isso, é feito o exame todo mês. Se faz o exame de diagnóstico, depois faz o exame de acompanhamento mensal. Porque a dose, ela inicia com uma dose mais forte, né? Uma dose mais forte de medicação e ela vai para as doses mais de manutenção aí posteriormente. De acordo com a Secretaria de Saúde de Pato Branco, em 2017, 16 casos de tuberculose foram confirmados no município. Em 2018, foram 13 casos. Em 2019, 11 casos confirmados. Em 2020, 10 casos. Em 2021, 10 casos confirmados. E em 2022, no ano passado, 12 casos de tuberculose confirmados no município. Com o diagnóstico no início da doença e o tratamento adequado, o Ailson finalmente está curado da tuberculose. Encerrou a medicação na semana passada e é só gratidão à equipe que o acompanhou durante todo o período em que esteve doente. Agora sossego, tranquilo. Por isso que eu vim aqui hoje agradecer a minha amiga que é a Cid. Obrigado a vocês.